Ela vai longe, me esquece aqui Essa preta é chique Eu tô pensando que eu vou pegar Eu vou sair correto aqui Fúrcia, entrega em Atibaia sim Como é que é? É alguém de Atibaia A Camargo de Atibaia, entrega assim em Atibaia Nossa, tá linda Mostra devagar E a Pink Essa é da minha cara, fala sério O acabamento aqui E o cunho Nossa gente, olha essas cores O que a gente faz Brasil? O que faz Brasil? Corre que acaba Corre que acaba Isso é perfeito Dá um lindo feriadão Pra quem vai cantar pro Jordão, Monte Verde E até mesmo Aproveita Aproveita Mas essas peças Quem compra a Dona Costa sabe É pra vida, né? Que é linda Verdade Linda Linda Eu tô mexendo Olha 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 que bonita Olha que bonita Olha isso assim, olha Perfeita, gente Lindas? Lindas Todas essas cores 99 Pergunta importante Que hora que a loja abre amanhã? 10 horas da manhã Às 19 horas Tá Das 10 As duas utilidades As duas utilidades Têm uma Portanto Se o nosso estacionamento Encher Tiver cheio Nós temos convênio Com o estacionamento próximo, tá? Nossa Aí você tem que E até os estacionamentos, né? Exatamente Entrega em Campinas Entrega em Campinas No interno Entrega em Campinas também Entrega todo o Brasil, viu gente? É só pedir pelo WhatsApp Como eu fazia pedidos online Lá no nosso perfil Tem o telefone O link do WhatsApp Pode entrar no WhatsApp Que a gente manda As consultoras ajudam vocês Com um pouquinho de paciência Vamos lá, Kelly Deixa eu olhar Um negocinho bonitinho Que mandaram pra mim aqui Sueli Ai, Sueli Kelly, você é a peça mais linda da loja Com certeza Ai, que bonitinha A peça mais linda da loja Ai, meu Deus Beijo, Sueli É um carinho com a gente, né? Gente Esqueci também o nome dela Maravilhosa Ai, Mariana Marina Acho que era Mariana o nome dela É Ela Sueli Ela conhece a Kelly Você aguenta, gente? Como que eu posso com isso? A gente foi depois de uma reforma Porque a gente não foi almoçada, né? De pedra Foi, ela falava Eu te amo, Kelly Eu falava Não, é um carinho com a gente Olha, eu vou falar Assim, vocês são esse combustível pra gente A gente faz isso A gente ajuda vocês Mas essa volta de vocês é maravilhosa Viu, gente? Obrigada pelo carinho Elas querem que você prove mais cores Elas estão aqui falando Prova mais cores Prova verde Prova azul Prova isso aqui Olha isso Vamos pôr o cardigan Vamos lá Primeiro modelo que ela mostrou Joguei o boné dela pra lá Elas querem comprar o boné Você aguenta? Vai dar esse boné pra lá Ó, decote, canoa Ponto médio Essa daqui tá 99, tá, gente? Nessa cor pink No azul claro No preto No verde No branco E no fúcsia Que é um roxinho E no limão Beleza? O ponto médio Que é PMG De 89,90 A mais em conta que nós temos É a campeã de vendas Que ela é maravilhosa Dá pra pegar uma de cada cor Na azul Essa é PMG, tá? Na azul Volta Na fúcsia Na branca Na verde Nesse aqui Que é um pink goiaba Florescente Maravilhoso Preta E na amarelo Limão, tá? Decote V Ponto médio Manga Bichope Escandalosamente perfeita Essa daqui Essa daqui eu vou usar amanhã 99 Verde Tá? Pode deixar Azul A preta Olha a quantidade de cores, gente Essa fúcsia Essa que eu vou estar usando amanhã Que eu lembro que eu tenho ela Branca E a pink Essa daqui tá me chamando a atenção, gente De um jeito Pelo amor Olha aqui Olha esse punho, gente Olha que chique Não, não tem condições Essa daqui foi que a Sabrina começou a live Na shopping, Sabrina E a Sabrina